Gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu venho com três tendências que eu dispenso. Bom, apesar de hoje em dia, principalmente, atuando como digital influencer, né, ser um dos meus trabalhos, lá na moda, seguir tendências é algo esperado, mas confesso que algumas delas eu dispenso. Como vocês sabem, eu prezo muito pelo consumo consciente, né, inclusive, no final do ano passado eu fiz um vídeo, não, acho que foi no começo que eu fiz as compras, né, no final do ano passado, mostrando pra vocês todas as compras que eu fiz, então eu avalio muito o meu closet antes, faço compra praticamente pro ano inteiro, né, pensando e avaliando muito bem o meu closet, tendo certeza que as peças que eu vou investir, eu vou usar e vão combinar com peças que já estão no meu guarda-roupa. E está na moda, seguir tendências muitas vezes vai na contramão desse consumo consciente, principalmente se não respeita o teu estilo, né, se não é uma peça que você pode aproveitar bastante o uso dela, combinar com outras coisas que você já tem no seu closet, né, ao invés de ser um investimento, acaba sendo um gasto desnecessário. E nesse vídeo eu vou falar dessas três tendências que eu torci o nariz, né, mas que pode ser adaptado de forma consciente, de forma econômica, que apesar de ser muito distante do meu estilo, eu ainda assim consigo adaptar através de acessórios, toques, e vou te mostrar como fazer isso também. Mas antes já clica no gostei, me fala se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu sinto que toda vez que eu trago esse estilo aqui de vídeo pro canal, vocês gostam muito, então seu gostei é muito importante pra mim, seus comentários também, deixa aqui embaixo que vocês querem ver mais no canal, e vamos lá. Bom, vamos começar falando do neon, né, o neon veio com tudo em 2018, além de ter bombado bastante no verão de 2019, e essa tendência vai continuar agora outono, inverno também, né, apesar de serem cores bem brights, que remetem mais o verão, ela continua também outono, inverno, né, nesse ano aí de 2019, porém numa versão mais minimalista agora, né, então num sapato, numa bolsa, a gente vai ver bastante, acessórios, né, eu não me vejo usando neon, não tenho nenhuma peça neon, embora seja um revival dos anos 80, que me agrada bastante, né, a moda dos anos 80, mas é uma moda muito passageira, né, embora vai ficar aí nesse período de 2019, não vai passar muito disso, né, além do que tende a brigar muito com o subtom, né, de pele tanto quente quanto frio, dependendo ali do tom pink ou verde que você escolher, tende a brigar muito com o subtom, então não é uma alternativa muito harmônica, né, mas a gente não pode negar que dá aquele ar fashionista, né, principalmente pra quem tem uma personalidade mais dramática no estilo, funciona bastante, mas eu tenho um estilo mais clássico, então não me atrai muito, embora eu usei recentemente num look, né, eu tava com um look preto, com uma saia um pouco mais colorida, um look mais sóbrio no geral, e eu adiçoei um brinco, né, então deu um pop de cor ali, deixou o look um tanto quanto interessante, né, apenas pelo brinco, então até com um look mais clássico, né, com um estilo mais clássico, dá pra encaixar um look mais fashionista ali, com um acessório, com um brinco que é barato, né, e não é um investimento, principalmente pra algo passageiro. Lembrando que dentro da nossa cartela de cores, a gente pode sim usar cores vibrantes, não necessariamente o neon, mas cores mais vibrantes que estão dentro da nossa cartela, não vão brigar com o nosso subtom, e funciona, né, e a gente pode usar mais vezes aí. Outra tendência fortíssima, que tá dominando minha timeline, é o animal print, né, principalmente leopard print, snake print, e apesar de ser uma estampa super atemporal, e até já se tornou um clássico, né, em muitos closets femininos, eu tenho essa consciência, a gente tá vendo com muito mais frequência, né, voltou realmente com tudo nesse ano. E por que que eu não entrei nessa tendência? Gente, eu nunca fui muito chegada em estampa de animal print, né, de onça, eu não sei porquê, mas me causam um ar instantâneo, assim, de perua. E não me nega mal, não tem nada de errado com isso, só não é meu estilo, né, toda vez que eu vejo um animal print, me lembra, me remete a animal, e eu não sei, é meio bobo, mas eu não gosto em mim, não tenho nenhuma peça também de animal print, mas eu sei que 90% de vocês que estão me assistindo vão discordar de mim, né, porque já virou um clássico no guarda-roupa, realmente, assim, 90% das mulheres gostam, usam, mas pra mim, assim, não me vejo comprando uma saia ou um vestido de animal print, assim, principalmente, sabe, vestida toda de animal print, não me vejo usando, mas eu consigo usar em acessórios. Eu comprei um lenço de animal print, lenço é um acessório bem dinâmico, né, então, às vezes eu uso no cabelo, já usei no cabelo, dá pra usar na bolsa, eu comprei, na verdade, pra usar na bolsa, já usei no cabelo, dá pra usar em alguma parte também, dá pra usar como cinto, né, a gente tá vendo essa pegada de lenço como cinto, também dá pra usar jogado no ombro, então, em acessórios até rola, mas uma peça, assim, específica, chamando bastante atenção, não consigo. A próxima tendência é o Biker Shorts e Blazer, gente, quando eu vi essa tendência, eu falei, meu Deus, quem inventou? Só me veio na cabeça, Kardashian, isso só pode ser coisa de Kardashian, que teve uma época que só usava tudo de lycra, né, era aquele Scropped, né, com a saia longa, tudo grudado, cabelo livre de prancha, e ela tinha um de cada cor, era preto, era branco, era cinza, creme, 50 tons de nude ali, né, e ela só usava isso, aí pensei, ela enjoou, né, fez a versão shorts, flotou um blazer, aquele salto transparente, que tá super em alta também, saiu, tirou uma foto, virou tendência. Eu não sei muito o que dizer dessa tendência, né, é um look meio social, meio academia, né, um short de academia, com um blazer, um salto, e é isso. Por que que eu não entrei nessa tendência? E eu vou confessar que eu já tive vontade de usar, gente, já fiquei pensando, combinações e tal, eu me vejo usando esse look, mas eu fiquei pensando, onde eu vou com isso? Para que o look adeio? Onde ele? Fiquei com vontade, porque eu amo combinação de blazer com shorts, né, inclusive, eu uso muito, eu acho uma combinação perfeita pra meia estação, né, só que shorts mais largos, né, então é uma combinação alfaiataria, shorts largo alfaiataria, com blazer alfaiataria, até shorts jeans com blazer, né, um shorts mais larguinho, não tão curto com blazer, combina, agora, um short de like, de academia, com blazer, gente, eu quero usar. Vocês tem coragem de usar? Se tiver bastante like nesse vídeo, eu uso, brincadeira. Não sei, embora eu esteja totalmente fora da minha zona de conforto, confesso que eu tenho vontade de me arriscar nesse biker shorts e blazer. E o tabaco transparente? Não, o tabaco transparente eu acho que é demais, mas pra mim é uma outra tendência, mas isso a gente deixa pra outro vídeo. Se esse vídeo tiver bastante like, eu volto com o backer blazer e com mais conteúdo desse pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, me deixem aqui nos comentários qual tendência que você usa, qual tendência que já se tornou um clássico no teu guarda-roupa, que tendência é isso, né, todo clássico já foi tendência um dia. Então a gente, na verdade, nunca sabe, né, o que vai virar um clássico. Calça feminina, por exemplo, já foi uma tendência um dia, né, uma mulher teve a coragem de vestir uma calça, né, que foi uma tendência, um escândalo, uma coisa nova na época dela e hoje é um clássico no guarda-roupa feminino. Espero que esse vídeo tenha acendido uma lampadazinha aí pra você ter ideia de como explorar as tendências sem sair do budget, né, e sem sair do seu próprio estilo. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!